Já perdi noite de sono, desde que abandona te procurar Andando sem rumo certo, tudo é deserto, sem ser olhar Mergulhado na tristeza e esta incerteza do nosso amor Outra noite sem carinho, dormi sozinho, tudo acabou Os nossos sonhos esquecidos, planos perdidos, jogados ao vento Promessas que com o tempo foi se esquecendo afetou a gente É a história de um casal que não foi igual aos seus pensamentos Que só ficou na memória algumas lembranças dos bons momentos Foi tudo o bonito que era infinito, deixou de existir Foi juras de amor que chegou ao fim Foi chuva passageira que cai do verão Quando o amor termina, não existe mágico ou tropeção É juntar os pedazinhos do coração e se entregar depressa a uma nova paixão Os nossos sonhos esquecidos, planos perdidos, jogados ao vento Lembranças que com o tempo foi se esquecendo afetou a gente É a história de um casal que não foi igual aos seus pensamentos Que só ficou na memória algumas lembranças dos bons momentos Foi tudo o bonito que era infinito, deixou de existir Foi juras de amor que chegou ao fim Foi chuva passageira que cai do verão Quando o amor termina, não existe mágico ou tropeção É juntar os pedazinhos do coração e se entregar depressa a uma nova paixão É isso! É isso! É isso!